É o bicho, obrigado! Pra quentir, pra quentir, pra quentir, pra quentir Gostoso, 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 gostoso Tomando um café, nosso bonde vai se preparar Tomando um café na casa do meu Nosso bonde vai se preparar Depois eu vou fumar o cigarro do gentilinho Porque o café combina com o cigarro Porque mulher combina com o dinheiro Porque dinheiro combina com o trabalho Quem trabalha sempre tem Quem não trabalha tá fudido Quem tem dinheiro, meu amigo Quem não tem dinheiro, meu amigo O café tá quentinho, tá tudo gostoso Só falta biscoito, hein? O café tá quentinho, tá tudo gostoso Só falta biscoito, hein? Só falta biscoito, hein? Hoje eu tô de bobeira, olha eu vou falar de novo Eu vou molhar o meu Esquitem, esquitem, esquitem É o bicho, é o bicho Obrigado! Quentinho, 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 quentinho Gostoso, 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 gostoso Tomando um café, nosso bonde vai se preparar Tomando um café na casa do meu Já trouxe o bonde vai se preparar Depois eu vou fumar o cigarro Do gentilinho Porque o café combina com o cigarro Porque mulher combina com o dinheiro Porque dinheiro combina com o trabalho Quem trabalha sempre tem Quem não trabalha tá fudido Quem tem dinheiro, meu amigo Quem não tem dinheiro, meu amigo O café tá quentinho, tá tudo gostoso Só falta biscoito, hein? Só falta biscoito, hein? O café tá quentinho, tá tudo gostoso Só falta biscoito, hein? Só falta biscoito, hein? Hoje eu tô de bobeira, olha eu vou falar de novo Eu que eu vou molhar Desculpe, desculpe, desculpe É o raizinho É o raizinho É o raizinho É o raizinho